Fórum Organização Não-Governmental Timor-Leste aprecia a seriedade do 8º Governo União, também identifica o setor de prioridade de Nenho e Bicondi sobre a necessidade de desafio povos União para a sustentabilidade Timor-Leste no Estado. Sociedade Civil Fiarcata definição o programa de prioridade nacional batida em fiscal Ringuero-Nusin-Ruane, setulam a atua de qualidade e a área de educação saúde, bemós, no saneamento, agricultura, na infraestrutura. Fonte-lhe a vontade do 8º Governo União, deve ter a prioridade do assunto irakne, também liga direita ao povo inemores. Além da prioridade do setor produtivo, deve ter a independência do futuro petrolífero na rua da diversificação do fundo petrolífero. O programa de prioridade União, deve ter o 8º Governo definido a jornada orçamental o Zê-Ringrua-Runru-Singrua, uma canção capital social, composto-se de educação, formação profissional no Saudi, habitação no inclusão social, setor produtivo, renaissance agricultura, turismo, ambiente, no conectividade, desenvolvimento do setor privado, desenvolvimento rural, no governação. A sociedade civil aprecia a sinceridade do Governo União, deve ter o fundamento, capacidade de analisar a situação do Timor-Leste União, deve ter identificado setores prioritários, deve ter acertado a necessidade do desafio do povo, deve ter sustentabilidade do Timor-Leste Governo União, deve ter acertado. facilidade de apoio-se a SRO. O que é difícil de lutar o INHIR, a existência da SRO COVID-19, e a RITINAM RUA-ICOS. Não deve ter um calendário acadêmico, obriga-se a suspensão em aula presidencial, até o exame será. Escreva-se a tentativa do time ser a bela reta na oportunidade de aclarar o desenvolvimento e reconhecimento e habilidade. Com a definição do setor de saúde no Programa de Prioridade e Reorçamento Geral do Estado de 2022, a gente tem que ter acesso à proteção e serviços no BDAC, no BESIC e no RELAFATEM. Então, consulta o tratamento regular com os médicos matemais no parteiro profissional e a centre de saúde no BESIC qualidade, a doctor de moroan, aallah, a gente tem que ter acesso à proteção e ao BESIC e no Sistema. A gente tem que ter acesso à proteção e à proteção e à proteção e às proteções e à proteção. E a produção na agricultura aumenta, luta a força e a resiliência na soberania. Família, agricultores, se continuam a produção, não se retem o rendimento bom, e a economia família. E a tempo, a gente vai buscar a independência do setor minerais, no gás e no desenvolvimento da agricultura, no turismo. A sociedade civil declara o apoio e tomada a iniciativa do governo Nian, onde há de apoio de Moris, e o seu orçamento geral do Estado, que tem no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. A fontes mobiliza o apoio da comunidade Timor-Leste, na comunidade internacional, e o apoio à política brilhante do governo Timor-Leste Nian. A sociedade civil mostra a socialização de uma casa luta, e a consensibilização da comunidade, e a vacina de cria condição do governo, atubar o serviço de aglutão e implementação do programa prioridade de SIRAM. Almeida de Santos, Ferdi Suárez, XMN.